Hello, amigas, tudo bem? Hoje estou aqui na Renner pra gente fazer um tourzinho na loja, ver as novidades, assim, no geral. Cheguei cedinho, né? Porque tour só consigo fazer assim, gente, senão o som acaba atrapalhando e, assim, a loja é mais calminha, né? A gente fica mais à vontade. Vou mostrar um pouquinho das novidades, o que tem por aqui e é isso. Vamos começar o nosso tour, tá? Lembrando que o cupom está valendo no F, tá bom? Erika na PP. É isso, amiga. Bora lá. Essa daqui é a parte de frente, onde tem algumas novidades, tá? Esse conjuntinho cinza, não sei se eu já cheguei a mostrar pra vocês, alfaiatado, com essa saia aqui, com bolsinho escargo. Super bonito, ó. Tem um tecido, assim, meio listadinho, tá vendo? Ele é meio texturizado também, com esses botões forrados maravilhosos. O valor do casaco, né? Sei que vocês gostam de ver. R$219,90 a jaqueta e a saia, gente. Vamos ver se eu acho essa saia por aqui. Não estou vendo ela. Ah, acho que tá aqui atrás, ó. A saia no valor de R$199,90. Aqui, a gente tem itens da Cortelli, tá? Essa loja aqui do Shopping Morumbi, você entra, já tem Cortelli aqui. Alguns itens que já me chamaram a atenção. Essa blusa aqui, de uma manga só, ela tem uma manga mais aberta, com essa estampa aqui, bem diferente. Gente, o valor dela, gente, ó, sempre catando as etiquetas. R$179,90 e eles combinaram aqui com uma calça em PU. Essa calça aqui, se eu não me engano, ela é uma pantacur, uma pantalona pantacur. Eu acho que foi, inclusive, uma que eu vi pelo site, tá? R$179,90. Esse macacão aqui, eu já cheguei a fazer provador dele, se eu não me engano, se é o que eu tô pensando, já fiz, sim. Ele veste muito bem, mas eu achei a modelagem dele um pouquinho pequena, porque essa parte aqui, ela não estica tanto, tá? Ele tá R$279,90, né? Porque, assim, quando a gente fala, ah, tem elástico, tem elástico, mas esse daqui, no caso, ele não estica tanto. Outra que me chamou a atenção, já provei essa daqui também. Foi um provador bem rapidinho, mas provei. Essa camisa com aplicação de pedra, gente. Só essa golinha aqui, vou falar pra vocês, eu já ficaria feliz, tá? Só com a golinha. Agora, ela é toda cheia de pedrarias, gente. E aí, uma coisa que eu sei que rola uma dúvida, gente. Como que é, né? Como que é por dentro? Como que é essa aplicação? E ela é, gente, ó, toda costurada, tá? Todas as pedrinhas são com costura, tá? Então, é bem resistente, assim. Claro que, assim, esse tipo de peça, você tem que ter um cuidado na lavagem, gente. Não tem jeito. Não tem como comprar e jogar na máquina de lavar, tá? Quando eu tenho peças, assim, mais delicadas, eu compro aqueles saquinhos de máquina de lavar, pra peças delicadas, e geralmente dá super certo, tá? Você põe na lavagem delicada e rola, tá? Mas sempre bom ter um cuidado. Aqui, com os botõezinhos, com o botãozinho no punho. Esse botão também é super bonito, ó, que ele tem um detalhe aqui, ó, prata, tá vendo? Um pontinho prata aqui, diferente, e ela tá R$239,90. A combinação dela com essa calça. Olha o botão dessa calça, gente, que lindo, eu amei. E ela é um tecido meio acetinado, diferente ela, hein? Gostei. Aqui na barra, ela tem esse detalhe, que você pode deixar, assim, mais justinho, ou soltar esse botão. Vamos ver o valor da calça, ó. A calça está R$199,90. Aqui, ó, gente, que combinação maravilhosa. Esse uva, super bonito, esse conjunto em PU tá super interessante, né? Ele é composto pela jaqueta, né? Essa parte de cima. E a calça, ambos em PU. Valor, vamos ver o valor, R$379,90. A jaqueta. E a calça. Não tem aqui, ó, só. Não tem, gente. Mas imagino que não seja nada abaixo de R$200,00, não, tá? Tem os botões aqui super bonitos, ó. Olha o detalhe do botão, gente. Ele é meio, parece meio com trançadinho, né? Nossa, lindo demais. Esse daqui eu não sei se eu pego hoje pra experimentar, gente. Vou ver, vou pensar. E o vestido começa a estampar animal print de cobra, né? Cobra, gente. R$159,90. Ele é em tule, ó. Todo em tule. E ele é todo forrado, ó, gente. Agora eu quero ver se o forro dele vai até o final. Quase até o final, tá vendo? Vai até aqui. Então ficou só uma pontinha pequenininha de transparência. Super de boa. Aqui tem algumas opções de bolsas, né? E acessórios. Inclusive eu vou levar vocês nessa parte de acessórios aqui dessa Renner do Morumbi, que é muito boa, gente. Olha só. Diferente esse daqui, né, gente? Interessante, interessante. Vamos ver o preço dele? Deixa eu ver. Nossa, pesado, hein? R$79,90. Meio pesadinho, gente. Até dobrou aqui o negocinho que ele fica. Esse suéter aqui, gente, ele é tão lindo que eu acabei pegando ele. Eu amei. Ele tá R$239,90. Ainda não tive oportunidade de usar, porque não tá fazendo muito frio aqui em São Paulo, né? Mas tudo bem. Combinando com uma calça preta, look super básico. Aqui. Ó, gente, esse macacão. Hum, que macacão bonito. Amei. Já amei. Deixa eu ver. Esse daqui eu vou experimentar. Com certeza, gente. Ó o botão. Que coisa mais linda. R$279,90. Deixa eu ver atrás como ele é. Fechadinho, assim. Uma pequena abertura. Com bolsinhos que aparentemente são bolsinhos fake. Isso mesmo. Vou experimentar, tá? Vocês vão ver no próximo provador. Vocês veem como ele vai ficar. Ou no provador anterior a esse vídeo, tá? Aqui conjunto de colete com calça, tá? A falataria. Colete R$159,00. E a calça, vamos ver. R$179,90. Essa calça também tá super interessante. É novidade. E ela tem nesse tom de verde. E tem também aqui, ó. A preta. Eles inverteram aqui. Colocaram o suéter verde com a calça preta. E aqui o suéter preto com a calça verde. Ficou legal, né, gente? Eu gosto, assim. E aí fica aquela dúvida, né? O que você escolheria? A calça preta ou a calça verde? Porque o verde é super diferente, né? E aí fica aquela dúvida. Mas o preto, né? Assim, pela lógica, combinaria com tudo, né? O que você escolheria? Eu não sei, gente. Eu tô em dúvida na minha vida, viu? Essa calça tá R$239,90. O suéter R$179,90. Tá com golinha alta. Ele não é muito grosso, não. Ele é basiquinho. Gente, eu acho que esse tour de hoje eu vou fazer basicamente cortele. E vou mostrar um pouquinho da collection. Porque essa parte de cortele aqui do Morumbi é muito grande, gente. Só esse pedaço aqui, ó. Que eu mostrei um pouquinho pra vocês, tá? Da entrada até aqui é cortele. E todo esse pedaço aqui, essa outra parte, também é cortele. Então tem muita coisa. Muita coisa, tá? Vou mostrar mais opções de cortele pra vocês que eu vejo novidade. Ali ao lado já é a collection. Aqui, ó. Acho que começa logo aqui, ó. Daqui pra lá é a collection. Deu pra entender? Sei, né, gente? Não sei. Eu acordei ainda há pouco. Ainda não tô assim muito ligada. Mas acho que eu consegui explicar, tá? Vou começar... Vou começar, não. Vou continuar aqui, ó. Porque temos mais coisinhas da cortele. Algumas coisas, inclusive... Eu já mostrei. Vocês já devem ter visto aqui em provador, tá? Como, por exemplo, esse blazer aqui. Que ele é um blazer super diferentasso, gente. Nossa, ele vestiu tão bem que vocês não têm ideia. Ele tá R$ 379,90. Eu acho que essa peça aqui é aquele tipo de peça diferente à temporal que você vai ter no armário. E é uma peça super, assim, original. Ela dá muito estilo ao look, sabe? Pra quem tem esse estilo, assim... Eu que não tenho essa vibe, assim, de usar muito blazer. Eu amei ele. E quem sabe aí no próximo mês eu não vou ficar com ele, gente. Porque ele tá muito bonito. Olha só o detalhe aqui, ó. Do tecido dele. Tá vendo? É uma mistura de vários fios. Eu achei isso aqui riquíssimo. E eu valorizo muito peças, assim... Com esses detalhes diferentes, sabe? Eu gosto demais. Esse vestido aqui é uma peça que eu já provei. E veste muito, muito bem, gente. Classicão, maravilhoso. Esse daqui, ó... Também é novidade, tá? Nesse tom de verde. Ele é um blazer com tecido texturizado, ó. Com botões dourados. Super bonito também esse botão, assim, diferenciado. Ele tá R$379,90. Até eu fiquei curiosa aqui pra saber quanto que ele tava, gente. Mas pelo que eu tô vendo aqui, acho que era R$399,90. Então, diminuiu aí R$20, né? Então, diminuiu. Não aumentou. É isso que vale. E não sei se vocês já perceberam, gente, a quantidade de coisas verdes que estão chegando agora pra... Pra as próximas coleções, né? Próximos meses. Esse tom de verde, gente, é um tom que vai bombar, tá? Se você ainda não tem alguma peça, invista. Porque com certeza é uma boa pedida. Claro, se você gosta dessa cor, né? Aqui, ó, temos também essa blusa com tecido acetinado. Conjunto, né? Com a calça, gente. Olha só. Eu amo isso aqui. Eu amo essa pegada de detalhe artesanal, sabe? Esse bordado tá super, super bonito. A blusa tá R$279,00. E a calça, gente, eu vou achar agora o preço pra vocês. Vamos ver, ó. A calça também, ó. R$279,00. E aqui, o detalhe do bordado da calça é no bolso, ó. Aqui é um bolsinho. E aí tem esse bordado. Achei lindíssimo. Aqui na barra também, ó. Esse mesmo bordado. Aqui tem peças que não são tão novas. Eu já até fiz provador com elas. Essa calça aqui em PU, pantalona marrom. Esse suéter aqui, ele é novo. Esse eu ainda não tinha visto, não, gente. Bem bonito, né? Ele tem aqui um babado, né? E aí, a gente tem aqui um valor de R$199,90. Combinaram com uma calça aqui em PU. Bonita também. Conjuntinho. Estampado preto e branco. Clássico, bonito. Sem precisar de muita coisa, muito detalhe. R$119,90. A blusa, ó. Em crepe, tá? E a calça, R$159,90. Algumas opções aqui de bijus. Jaqueta em PU. Bonita essa jaqueta, hein, gente? Eu gosto. R$299,90. Ela é mais sequinha, gente. Ela não tem, assim, muito detalhe. Então, uma peça mais clássica. E aqui é o vestido, ó. Falei pra vocês que eu já experimentei. É a mesma pegada ali do conjunto que eu mostrei agora pra vocês da calça e da blusa, tá vendo? Mesmo tecido. Os bordados são semelhantes. Então, é similar, né? E aqui, gente, já... Ah, deixa eu mostrar meu look de hoje pra vocês. Ai, ó. Tô basiquinha, tá, gente? Eu já acordei e mal acordei, na verdade. E aí, foi meio correndo. E aí, quando eu saio muito cedo assim, eu sempre saio com os básicos, ó. Esse é o meu básico de hoje. Mocassim, calça jeans black e regatinho. Regata não, gente. Camisetinha marrom. Meu máximo de hoje. E vamos começar aqui essa parte da collection, né? Não vou... Acho que eu não tô vendo, na verdade, tanta coisa assim. Pá, chegou agora, sabe? Coisas bonitas e tal, mas nada muito assim. Tipo, ah, nossa, chegou hoje? Não. Esse blazer aqui, eu já tinha visto ele, gente. Como eu não sou a pessoa que é mais fã de blazer, Eu nem cheguei a mostrar ele no provador, Mas pra quem gosta, pra quem gosta de coisas diferentes, Ele tá super interessante, tá? Você vê aqui que ele tem em tecido texturizado. E texturizado, gente, é com formatos de corações. Tá percebendo aqui? Olha só que lindo, gente. É muito rico esse detalhe. E aí, ó, tem aqui os botõezinhos de oncinha, tá? Aqui, aquele bolsinho que dá pra você abrir, né? Por dentro, todo forrado, tá? Bem bonito. Essa blusa aqui que tá por dentro dele, Ó que linda, gente. Ela tem essas bordinhas aqui, ó. Ela é branca com as bordinhas em preto. E tem essa daqui, ó, Que é a preta com as bordinhas em branco. Amei! Lindíssima! Basiquinha, sabe? Sem muito detalhe, Mas super linda. Ela tá R$99,90. Até tem a branquinha aqui, ó. Tá por aqui. E essa calça aqui, Deixa eu ver. É uma preta basiquinha, ó. Acho que eu vou experimentar, gente. Vou experimentar essa calça hoje Com a blusa... Achei com a branquinha, Que vai dar um contraste legal. Acho que vai ficar bom. Esse vestido aqui é um vestido que ele vem um pouquinho na... Acho que na semana do dia dos namorados. Eu já fiz provador com ele também. Essa estampa de corações é super fofa. Esse colete aqui eu já provei. Só não provei ainda, assim, o conjunto. Tá? Mas tá super interessante também. O colete R$159,90. Ele é em sarja, tá, gente? Com esses botões aqui. Ó, que lindo. Com brasão. E a calça R$199,90. Olha essa bolsa aqui também, gente. Que linda. Ela é uma bolsa em tweed, Com fios metalizados. Super bonita. Tá R$179,90. E ela tem alcinha aqui, ó. De corrente dourada. Muito linda, gente. Gosto dela, viu? Aqui. Deixa eu ver o que temos por aqui. Gente, vamos conversar sobre essa jaqueta. Essa camisa aqui. O que vocês acham dessa camisa, gente? Vocês usariam? Vocês comprariam? Porque eu fiquei super em dúvida. Eu olho assim, eu gosto. Aí eu viro o rosto. Quando eu olho de novo, eu não gosto. Sabe? Eu acho que é uma peça que... Ai, não sei. Ela tá com muita coisa. Apesar de ser, né? Tem ali preto, branco, clássicos. Pelo menos pra mim. Pro meu gosto, sabe? Eu acho que ela ficou com muito detalhe. Acho que o botão tá muito forte. Ai, gente. Eu não sei. Não sei. Gosto é uma coisa muito pessoal, né? E essa camisa aqui, eu acho que eu não compraria, gente. Tanto que eu não tive nem vontade de provar ela. Pode ser que eu provando, eu mude de opinião, né? E aí tá aqui a influenciadora falando pra vocês, né? Que é isso. Eu tô dando um mau exemplo, na verdade, gente. Eu poderia experimentar, né? E pagar a minha língua. Assim como às vezes vocês veem coisas que eu tô experimentando. E vocês não acham que, ó, vai ficar bom. E fica, né? Ai, gente. Acho que eu vou provar ela hoje. Aí aqui, bem do ladinho da camisa, tem esse vestido aqui em tule. Com estampa de coraçõezinhos. Que eu já provei também. E com essa combinação aqui com essa jaqueta, né? Essa jaqueta é bem interessante também, gente. R$299,90. É mais clássica, sabe? Também não tem, assim, muito detalhe. Exceto do botãozinho, né? Essas pegadinhas aqui douradas. Pegadinhas de dourado no aviamento, né? Que eu digo. Bom, gente. Aqui, ó. Basicamente. Gente, esse vestido aqui eu tenho. Eu não acredito que ele voltou. Ele voltou, gente. Ele é um vestido... Olha só. E eu tenho ele. Menina, não acredito que ele voltou. Amei que ele voltou. Ele é muito lindo. Acho que por isso que ele voltou, né? Porque ele veste muito bem. Ele é um vestido em sarja. É super confortável. Ele tem esse decote coração. As alcinhas mais grossas. Gente, que bom que ele voltou. Tô feliz. R$239,90. E ele voltou, acho que, com o mesmo preço que ele tava ano passado, viu? Não mudou, não. Aqui uma camisa de zebrinha. Lindíssima, né? Com a combinação... Combinando com esse short saia. Que também veste muito bem. Já provei ele. E aqui, esse blazer que eu já provei também. Com o shortinho e esse vestido. Tá? Basicamente é isso que temos hoje aqui em A Collection. Vamos ver aqui esse manequim. Hoje não tem muito manequim na loja, não, gente. Tem esse daqui, ó. Com esse conjunto azul. Não experimentei nem a calça, nem o cropped ainda. Só experimentei a camisa. E um detalhe que eu amei nessa camisa, gente. Esse botão aqui, ó. Ó, que lindo. Ele é azul com dourado, diferente, né? E tem o blazer também. Acho que esse modelo de blazer aqui colorido é novidade também, gente. Ó, tem o azul, o rosa e o preto. O rosa já não tem meu tamanho. Ó, só tem aqui um GG. Já não vou conseguir provar hoje. Mas, de repente, eu pego o azul e o preto pra ver como fica. Bom, gente. Esse foi o nosso tour hoje aqui na Renner do Shopping Morumbi. Só pra gente dar uma espiadinha. Ver alguns detalhes mais de perto. Ver como que tá a loja, né? E alguma coisinha que, de repente, a gente tá de olho no site. Ainda não viu ao vivo. E, né, acho que o tour ajuda além da gente esparecer. Pra gente passear um pouquinho. Que é sempre bom. Espero muito que vocês tenham gostado, tá, gente? Fico por aqui. Um beijo. Até o próximo vídeo. Não esquece de avaliar. Deixa aí nos comentários o que você achou, tá bom? Um beijo, amiga. Tchau, tchau.